No último novembro, os fãs do DMZ receberam a má notícia de que seu amado modo de jogo não receberia mais nenhuma atualização de conteúdo. Ainda é possível jogar DMZ, mas há uma grande chance real de que os servidores sejam desligados no futuro, da mesma forma semelhante como aconteceu com o Horizon Caldeira, que foi desativado apenas 11 meses após o lançamento do Horizon 2. Você acha que isso é certo? Eu acho que não, mas Caldeira representava um precedente de modo de jogo meio que obsoleto e gratuito sendo desativado quando consideraram que não vale mais a pena manter os servidores ativos. Os fãs de DMZ, como eu, continuam jogando porque o modo em si oferece momentos únicos que não podem ser replicados em qualquer outro tipo de jogo, como por exemplo o próprio Warzone que é focado em Battle Royale. Cada vez que você joga o DMZ, a experiência é totalmente diferente. Você nunca sabe o que vai acontecer, quem vai encontrar e o que vai desenrolar ao longo da partida. Esse modo de jogo de sandbox realmente funciona muito bem. O DMZ é perfeito? Claro que não, mas a sua base é muito bem construída para um futuro próximo e eu espero sinceramente que eles façam isso num futuro muito breve. Essa partida que eu vou trazer de DMZ hoje é trazendo os velhos momentos como aconteceu em que eu tento sobreviver de várias caçadas e que eu faço amigos ao longo da jornada da partida. Isso que torna o DMZ tão divertido e tão único. Tem que matar os guardas todinho. Tem que matar os guardas todinho. Pega! Que lag do cacete, mano! Pega! Pega! Mano, pensa num farm que é bom para esse químico, mano, porque você sai de colete 3 e você ainda pega um vante avançado, mano. Você sai... Você sai com 100 mil aqui, mano. Eita porra, tem uns caras ali, velho. Fudeu. O cara é tão num péssimo spot para tretar, mano. Como é que esse cara tá me vendo no on the roof? Como é que esse filho da puta sabe que eu tô on the roof, mano? Como é que esse vagabundo sabe que eu tô on the roof? Morri. Ele está dentro da casa. Ele está dentro da casa. Cuidado! The roof got me. Caralho! Tem um cara me atirando de snap, eu não sei de onde. Ai fila da puta ali ele. Tem um cara me atirando. Um, um, solicitando reconhecimento. Entendido. Launch apoiado. Ganhando na AO. Fazendo barretura de inimigos. Oh, damn. Hold on. I don't want to take the damn truck. Caralho. Que red glitch esse cara tá, mano. Tá uma porra. Tô errando muito tiro, velho. Tomar no rabo. Tá. Tô errando muito tiro de sniper, velho. Onde é isso? Aqui, olha lá. Operadores na área precisando de mais companheiros. O que é isso? Um abraço. Que... Eu acho que aquele cara foi embora, né? Ou ele tá aqui ainda? Morreu, eu acho, não? O gringola veio quente, mano. Com essa doze do capeta aí, mano. Mano, o cara tava com a porra da M13, mano. Tava com a porra da M13. O maluco tava com a M13 que fica cuspindo as coisas no chão. O que? Você vai morrer, mano. Você vai tentar? Você vai tentar? Você vai tentar o peito? Eu te digo. Eu te digo. Não tenta o peito, mano. Você vai morrer. Por que você vai tentar o peito, mano? Por que você vai tentar o peito, mano? Eu matei todos os amigos. Agora quer ser brother, mano? O que é que eles botaram de arma dele aqui? Finalizar ele? Ele quitou. Vai pra lá, meu irmão. Os caras são carregados aqui. Tem inimigos indo atrás do suprimento. Seu local foi comprometido. O cara dá a vida pra me matar. Não mata e pede pra... Os caras não cansam dessas paradas, né? Essa M13 eu acho que tá melhor que essa. Deixa eu ver. Ixi, Maria. Não sei qual é que tá pior. Vou levar isso aqui. Vou sair daqui, que aqui é um péssimo lugar pra se defender, mano. Izo. Ah, esse cara tentou me atirar no começo, mano. Esse vagabundo. Esse vagabundo foi o que primeiro começou a me atirar com essa Izo Renlock aí. Foi o vagabundo que tentou mais me atirar, foi ele. Ah, eles tão com... Cadê o veículo deles? Ali no posto, rapaz. Agora eu tenho um blindado. Eu tentando guardar arma pra correr mais rápido, igual no PUBG, mano. Agora eu tenho um veículo blindado que os caras trouxeram pra mim. O Warzone Mabal tá uma porcaria, o Warzone Mabal tá ruim. De lançamento, geralmente é ruim as coisas, né, mano? Mas melhora com o tempo. Naquela lojinha ali. Dá um trato nessa M13 horrorosa. O cara botou uma... Uma fura-paredes na M13, mano. De acoplamento. Bom dia, Adrit. Beleza? Será que essa caçada vai vir me pegar, manos? Outra 1, atenção. Os ventos tão aumentando. Vai pra um ponto de extração. Pão, 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 pão. Vender essa barra de ouro. Outra 1, a atividade tá aumentando na sua área. Se prepara. Tem uma extração ali. Acoplamento anti-bunker. Deve ser pra tirar os caras dentro das casas, né? Eu acho. Mano, o Horizon Mobile foi lançado ontem. Pô, o Horizon Mobile foi lançado ontem, mano. Porra, é essa? É a mina caçada? What the fuck? F***. Os caras vieram me caçar de helicóptero, velho. Tô morto aqui, mano. Ele deve ter chegado em suas casas. Sim. Parece que ele está no primeiro chão. Ele está saindo. Estou muito morto, mano. Onde está aquele helo? Ele foi de volta. Ele foi de volta. Vem comigo, mate. Vem comigo. Lá no chão. 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 Bottom floor, mate. Bottom floor. Vem back here. Right here. On me. Going to be right in front of me. Ele está no corpo do outro cara Apenas uma chance Absolutamente, não tem chance oh minho 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 minux minhe minhe Ele não está me escutando? Ele não está me escutando? Ele está mutado? Tchau, meus amadores! Agora eles me escutaram, não? F***! F***! GG, irmãos! GG! Tchau! Tchau, meus amadores! Tchau, meus amadores! Caralho, chegou mais outro time ali, mano! Destruí pelo menos o helicóptero para não me caçarem de novo! Outra 1, atenção! A ameaça inimiga é grande na AO! Caralho, chegou mais um trio ali, né, mano? Que jeito é mesmo? F***! Isso aí, cara! Poxa, no Brasil os cara tinha xingado de hacker, tinha, tinha ido de Shadowban. Agora, eu acho que era pra eu ter ficado lá, porque eu não vi quantos caras tinha lá. Eu devia ter matado mais aqueles outros três lá. Que chegaram lá, tá ligado? É, eu vou comprar uma extração aqui. Vou comprar uma extração lá embaixo. Ah, o melhor foi o cara gritando, mano. O último gritando foi o melhor, velho. Outra um, atenção. A ameaça inimiga é grande na A.O. Se prepara. Dentro do gás tem uns caras pra tua missão. Não, isso aqui é... Isso aqui é o oportunista. É o oportunista, quando eu matei os caras ali, o oportunista apareceu ali. Será? Não, é o oportunista, foi onde eu matei os caras. Se fosse... Se fosse o... Se fosse o meu contrato, eu ia matar lá esses caras, tentar matar, né? Mas não é não. Se fosse os caras que eu preciso matar... É mais fácil ter uma ca... Ter uma caçada na minha cabeça, mano. Do que na cabeça daqueles caras ali. Daqueles... Se chegou três lá... Se chegou três lá, significa que... Eles só vão poder levantar mais dois, né? Eu acho. Ou só mais um. Tipo, um vai... Um vai ficar no... Os outros dois vão ficar no chão, você vai poder se levantar do um, né? Eu acho. Entendi. Então, eu devia ter ficado lá, velho. Eu não fiquei lá... Porque eu tava aquilo na minha cabeça. E tipo... Caralho, ele vai levantar aqui e vai fazer um cesteto aqui, mano. Pensei que ia formar um cesteto, velho. Eu não me lembrava mais disso. Caralho, meu irmão. Que porra é essa? Deixa eu ir mil horas mesmo, Igor. Que porra é essa, mano? Eu pensei que ia formar um cesteto e não me lembrava mais, mano. Mas ficou um pra contar... Ficou um vivo pra contar a história do que aconteceu, né, mano? Pelo menos isso. Um sobreviveu. Outra um, tiro quatro, tá chegando. Presta ação. A radiação tá chegando. Vai ser apertado. Outra um, tiro quatro, voa quatro. Vem pro povo de extensão agora. Deu tudo certo no final das contas. Mas eu não fiz contrato, né? Pra ganhar perks. Vacilei. GG. Vai de paraquedas lá? Os caras foram embora já, mano. Fala, Hong. Fala do título ou é bait? Se você souber português que tem uma interrogação no final, com certeza não é um bait, meu amigo. Se você souber falar português, quando tem uma interrogação no final, eu tô fazendo uma pergunta, meu mano. Não sei nem por que eu respondo às vezes a alguns caras do YouTube ainda, mano. Não sei nem por que eu respondo às vezes.